A gente fala agora sobre o Porto Seco de Três Lagoas, porque em discussão há mais de 10 anos, a estação aduaneira do interior, o Porto Seco de Três Lagoas, até hoje não saiu do papel. Vamos acompanhar a reportagem sobre o assunto. Uma área de 6 hectares às margens da BR-262 em Três Lagoas foi destinada para a construção da estação aduaneira do interior, o Porto Seco. Após anos de espera e depois de várias reuniões, a previsão era de que o Porto Seco fosse licitado no segundo semestre do ano passado. Uma comissão chegou a ser formada para tratar da implantação do Porto Seco e um novo levantamento de viabilidade deveria ter sido feito para que a Receita Federal abrisse licitação no ano passado, o que não aconteceu. O secretário de Desenvolvimento Econômico do município, José Aparecido de Moraes, disse que o que competia à Prefeitura foi feito. Foram feitos todos os contatos necessários. A Prefeitura tomou a providência no que diz respeito à área que será melhor indicada para a construção desse Porto Seco. Fizemos contato com o proprietário dessa área. Ele se dispôs a fazer a doação. O Estado também fizemos reuniões com o Estado. Ou seja, município e Estado, nós estamos bem caminhados. Mas por se tratar de um Porto Seco, de uma obra federal, a licitação tem que partir pela União e, no caso, pela Receita Federal. Então, nós estamos acompanhando, tem previsões de algumas reuniões acontecerem no próximo mês lá em Campo Grande. Estamos na iminência de realmente verificar o que vai acontecer e quais serão os próximos passos. Mas no que diz respeito à município, principalmente, tudo que tinha que ser feito, o município fez. O Porto Seco deve ser instalado em uma área dentro da propriedade da Fazenda Rodeio. Os empresários, proprietários, chegaram a anunciar a doação desta área para a instalação do empreendimento. Mas como não houve avanço, o processo de doação ainda não foi concretizado. Sim, o proprietário dessa área, ele já se dispôs, inclusive assinou documentos com o município, com o Estado, que se dispôs a fazer a doação dessa área. Mas não foi feita aí? Não foi feita a doação porque até o próprio proprietário tem que ter a certeza que realmente esse projeto vai sair do papel. Ele não pode fazer a doação de uma área sem saber o que vai acontecer ali. Mas a área continua lá à disposição. Inclusive, a questão de um ano atrás, houve até a manifestação de um grande grupo chinês que teria interesse em construir esse porto seco e poder, através de uma parceria com a União, com o Estado, com o município, poder também administrar por um certo período. O secretário destacou que o porto seco é extremamente importante e necessário para atender a demanda das indústrias de Três Lagoas. Principalmente no que diz respeito àquelas grandes indústrias que encaminham os seus produtos até o Porto de Santos, porque você não tem a data correta para quando a sua carga vai embarcar nos navios, principalmente para a Ásia, para a Europa. Aí o que acontece? De repente, as diárias que a grande indústria paga lá no Porto de Santos, ela pode desenrolar toda a documentação aqui no porto seco em Três Lagoas e já sair com a data correta de quando ela vai embarcar nos navios. Três Lagoas